É isso aí, Thiagão aqui, São Paulino Roxo, que vai fazer a segunda parte da batida de banjo aí, conforme vocês viram aí na primeira parte aí, que o Delimar gravou, batida de banjo aqui, a segunda parte da repicada aí, beleza? Quem não adquiriu a postilha, só adquirir agora. Vai lá, Thiagão. Sequência de Ré maior. Pegando um detalhe aqui. Isso, beleza, beleza, Thiagão, é isso aí. Thiagão, lá do Jaraguá. Beleza, vamos lá.